Itajubá visto de cima homenageia a cidade de Itajubá no sul de Minas pelos seus 205 anos. Itajubá, uma cidade rica em história e cultura em Minas Gerais, Brasil e celebra no dia 19 de março de 2024 205 anos. Fundada no dia 19 de março de 1819, emancipada do município de Campanha, como vila e elevada à categoria de cidade no dia 27 de setembro de 1848, a abrangência dos seguintes territórios, a freguesia de mesmo nome, que abrangiu o atual município Ibiranguçu, Cristina, Espírito Santo do Cunquibus, Pedralva, São Sebastião da Capituba, Brasófores, São Caetano da Vargem Grande e Delfim Moreira, Soledade de Itajubá. Pouco tempo depois esses territórios foram se desmembrando de Itajubá. No dia 4 de outubro de 1862, Itajubá, diferentemente do que aconteceu com outras cidades da região, não nasceu da ação de bandeirantes e nem de sesmeiros em suas terras, mas, sim da visão do Padre Lourenço da Costa Moreira. Passada a febre do ouro, Soledade de Itajubá, hoje Delfim Moreira, começou a decair e muitas famílias começaram a abandonar a cidade. O vigário local, Padre Lourenço da Costa Moreira, sabendo que o clima era impróprio para o desenvolvimento da lavoura, conclamou os moradores para buscarem novas paragens, que fossem mais propícias para o desenvolvimento. Na noite de 17 de março de 1819, o vigário reuniu, na matriz, os fiéis que o seguiriam. Na manhã do dia 18, após a missa, a caravana composta por 80 famílias rumou para as margens do rio Sapucaí e iniciaram a histórica descida. Eram os pioneiros da nova matriz, que partiam com a missão de fundar a Nova Itajubá. Aos primeiros lampejos da alvorada do dia seguinte, a caravana contornou um outeiro. O Padre Lourenço determinou o desembarque, examinou o local e do alto do Ibitira, segundo denominação dos Puricoroados. Primeiros moradores do lugar, deslumbraram a região, que o padre achou excelente para a fundação do novo povoado e a sede da freguesia. Os homens roçaram uma clareira ao alto, nela armaram um altar, um cruzeiro e o Padre Lourenço celebrou a primeira missa na prazível paragem. Era o dia 19 de março de 1819, dia consagrado a São José e estava fundado o Arraial, hoje Itajubá. O local da primeira missa é exatamente onde está a igreja matriz Nossa Senhora da Soledade, padroeira da cidade. As famílias construtoras de Itajubá, as primeiras chegadas com o fundador e outras vieram de Capivari, Pouso Alto, Ayuruoca, Guaratinguetá, São Bento do Sapucaí e de outras terras mineiras ou paulistas, e ainda, os imigrantes, principalmente os portugueses e italianos, completaram a obra iniciada pelo Padre Lourenço. Deixe seu like e se inscreva no canal Itajubá visto de cima. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti